Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá fico no YouTube, porra Olhando a resenha firme, cheio de cachaça só pra nós Para os MC presentes, cantando, soltando a voz A piranha vem correndo, a na festa chegou primeiro Onde tem peru? A piranha sente cheiro Onde tem peru? A piranha sente cheiro Onde tem peru? A piranha sente cheiro Olhando a resenha firme, cheio de cachaça só pra nós Para os MC presentes, cantando, soltando a voz A piranha vem correndo, a na festa chegou primeiro Onde tem peru? A piranha sente cheiro Onde tem peru? A piranha sente cheiro Onde tem peru? A piranha sente cheiro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Onde tem peru? 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 Hoje é dia de rave, dia de maldade, hoje é problema Hoje pode, hoje pode, hoje pode Só pode o Belas ver que tá no Mandela